O farol de milha sempre tem essa travinha aqui ó, aqui tem a lâmpada que tá pendurada, certo? Galera, uma dica aqui, ó a chuva aí, mais uma dica aqui pra quem quer trocar farol de milha, só soltar o para-barro, o para-barro sempre tem dois parafusos aqui ó, preso aqui no para-choque e um preso aqui do lado aqui ó, aí você tem livre acesso aqui ó, ao bocal, aí fica fácil, fácil de trocar a lâmpada, beleza pessoal? Vou trocar o farol de milha desse lado aqui do lado esquerdo, que tá bem ruim, né, aí a caixa de roda limpinha, Certo? Roda limpinha, pneu limpo, tanto por fora, opa, quanto por dentro aqui ó. O carro aí já tá sujo, mas vamos seguir o processo aqui, beleza pessoal? Vamos trocar essa lâmpada aqui e já eu mostro pra vocês ela já trocada. Pessoal, geralmente, o farol de milha sempre tem essa travinha aqui ó, aqui ó tem a lâmpada que tá pendurada, certo? E essa travinha aqui ó, que segura. A melhor forma de ter acesso a essa travinha é por aqui, tá? Também se vier por baixo, tiver um macaco hidráulico alto, fica tranquilo também. Mas às vezes pra ter um fácil acesso, conseguindo olhar o que tá sendo feito, é... O melhor lugar é por aqui mesmo. Parafusando o parabarro, onde eu mostrei, certo? O parabarro tá limpinho. Onde tá o parafuso aqui ó, tá bem sujo, que eu não tirei e limpar agora. Soltando o parabarro aí, e tendo acesso ali a... ao farol de milha. Ó, o farol de milha trocado. A lâmpada tinha estourado ali. E o que é interessante aqui pessoal, que esse parabarro aqui ó, ele protege aqui ó, ele faz aquela curva, tá vendo ó? Onde tem essa curva daqui pra lá, ele protege fazendo essa curva. Então se você for prender os dois parafusos aqui, aonde tem um encaixe ali, fica ainda um pouco mais difícil o acesso aonde tem a lâmpada, né? Então tem que soltar esses parafusos todos. Mas é claro que o parabarro que é mais simples, mas esse aqui é um pouco mais complicado. Beleza pessoal, então... Lâmpada do farol de milha trocado. Mais um detalhezinho aí do nosso carro aí. Caixa de roda limpinha. Então se inscreva no nosso canal aí, deixe seu like. Compartilha aí, né? E se tiver alguma dica de vídeo, deixa aí pra nós aí que a gente vai tá gravando. E a gente tá mostrando pra vocês aí. Um abraço. E a gente tá mostrando pra vocês.